Fala galera, tudo bem com você? Sou o Michel e sejam bem-vindos ao canal Sobreviver. Hoje eu não vou falar de largados e pelados, hoje eu não vou falar sobre assuntos aí... sobre nada disso. Eu quero falar com vocês sobre o Google AdSense, sobre essa caixinha, sobre pagamentos do YouTube, de como você pode receber pelo Google AdSense. Qual é melhor? O Google AdSense ou alguma network? Todas essas dúvidas eu vou esclarecer para você agora, nesse vídeo. E se você quer saber, se você gosta de ter um sonho, ter um objetivo de ser alguém no YouTube, assista esse vídeo, eu garanto para você que a experiência que eu tenho, eu vou passar para você. Ah, mas quanto é que você recebe? Qual é o valor? Qual é o limite mínimo? Como é que eu faço e tal? Como é que a coisa, as coisas acontecem? Tudo isso eu vou responder para você nesse vídeo, beleza? Bom, galera, como eu posso começar esse vídeo? Fico falando com vocês. Esse mês de setembro, ele foi um mês de altos e baixos para nossas vidas, para a minha vida, particularmente. E no início do mês teve a minha maior baixa da vida, que foi a perda da minha mãe. Ela veio a falecer no começo do mês, por dia 9 de setembro, esse ano agora de 2019. E também veio aí a notícia do pagamento do Google, pagamento do YouTube com os anúncios aqui no canal. Se você nunca soube, se você nunca entendeu, você já se perguntou como é que faz, como é que é, para você receber, para você ter um canal monetizado aqui no YouTube, você tem que ter no mínimo mil inscritos, e quatro mil horas assistidas no seu canal. Você tem que ter esses números para você solicitar a análise do seu canal para que você seja monetizado. E, tendo esses números, beleza, o que você vai fazer? Você vai criar uma conta no Google Adsense. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês poderem acessar o Google Adsense. E lá no Google Adsense, você vai colocar de início, você vai colocar apenas o seu nome e tal. Se você é PF, se você for maior de idade, se não for, pede seu pai, pede sua mãe, ou responsável, para colocar para você o CPF deles, porque você vai necessitar da conta bancária. Quando você atinge 10 dólares no Google Adsense, de anúncios, para você, não, que não sabe, esses anúncios que passam antes aqui no canal, nos vídeos, são a nossa fonte de renda. Cada vez que você assiste um anúncio, você está nos ajudando. Para falar em nos ajudar, tem um link aqui embaixo, que dá uma vaquinha visual. Gente, eu estou pedindo desde janeiro, a ajuda de vocês para não comprar um computador. está editando ali, já tem não sei quantas horas, um vídeo de 4 minutos. Mas, então, vocês atingindo 10 dólares, o Google vai te mandar essa cartinha. E aí, o que tem dentro dessa carta? Dessa carta, ela vem em um número, ela vem em um pinho. Dá para mostrar aqui. Não tem problema eu mostrar esse pinho. Não é um pinho particular, esse pinho já foi usado. Então, esse pinho é meu. Já foi usado. Não adianta você colocar na sua conta, que não vai mais valer. Está entendendo? E só que essa carta aqui, eu não recebi ela agora. Eu recebi ela no ano de 2017. Eu tinha um canal chamado MC Kyle, só que lá eu vacilei, eu postava filmes, então eu acabei perdendo esse canal. Então, mas lá eu cheguei a ganhar bastante dinheiro. Então, mais ou menos 6 meses recebendo pelo YouTube. Você colocando isso, esses dados, ou colocando esse pinho, o pinho na carta do Google, você vai receber. Por isso que é importante você colocar o seu endereço correto, botar o seu nome correto, o seu nome correto, porque ele vai enviar essa carta. Sem essa carta, é impossível, sem esse pinho aqui, na carta que você vai receber, é impossível que você receba outro tipo de pagamento pelo Google. Porque isso aqui é comprovação de que você é real, que o seu endereço é real. Você colocando isso, você vai estar liberado para colocar os seus dados bancários. E aí é que entra a mais e melhor dificuldade. Eu vou deixar a sugestão se você tem conta na caixa. E você não sabe, você vai pedir, eles vão pedir o código IBAN, se eu não me engano, o código IBAN é o código do seu, da sua conta internacional e o código SWIFT. O código SWIFT é o código do seu banco. Então, se você é pela caixa econômico capital, você pode entrar no internet bank e lá vai ter a opção de câmbio. E ali você pode acessar lá e vai aparecer o seu código IBAN. Beleza? É o número da sua conta internacional. Ele é composto aí, se eu não me engano, de 24 caracteres, alternado entre números e letras. E aí, você fazendo isso, quando você atinge 100 dólares, 100 dólares, você quer o limite mínimo, você pode alterar, botar em mil dólares, em milhão de dólares, mas o mínimo que você pode atingir para receber o primeiro pagamento é 100 dólares. então, quando você atingir o limite mínimo do seu pagamento, eles enviam para o seu banco. Você cadastrou a conta, você cadastrou. Eles, no dia 20, 21, mais ou menos, no dia 21, eles emitem o pagamento, o Google emitem o pagamento para a sua conta. Não demora muito, porque mesmo na caixa, como no dia 21, cadê esse mês, caiu no sábado, dia 23, na segunda-feira, eles emitiram o pagamento para o meu banco. Quando foi ontem à tarde, no dia 24, ele já tinha caído, já estava acreditado na minha conta. A caixa, ela cobra uma pequena taxa e, no caso, 100 dólares, deu 461 reais. Porém, teve a taxa de câmbio, que foi os 124 reais, mais a tarifa de câmbio, foi 1 real e 75 centavos. Então, de 461 reais, me sobrou 335 reais para me utilizar. E com esses 335 reais, finalmente, a gente conseguiu enviar para a gente fazer as camisetas que ficaram top, muito top. Infelizmente, agora, a gente não conseguiu fazer para todo mundo, para vender em grande escada, mas ficaram top. A Halley Camisetaria, também, os irmãos Calavera, são os patrocinadores dessa camisa, que, velho, caiu muito, vou deixar aqui o modelo, que vai ficar. Mas, é isso aí. O mês de setembro foi isso para mim. E teve também a notícia do meu sobrinho, que mora lá no Rio de Janeiro. Ele está participando do clube do Vasco, do Vasco da Gama, verdadeiro mesmo. só que não do futebol, do Rio. Na primeira competição dele, ele chegou em terceiro lugar e já ganhou medalha de bronze. Vou deixar o vídeo dele aqui, vou deixar a foto dele para vocês também estarem assistindo. Começou. Segura, Léo. Vai, Vasco! Vai, Vasco! Nunca pensei na minha vida. Vai, Vasco! 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 Disputadíssimo. Vai, Vasco! Caraca! Caraca! Desculpa, eu vou... Ok, valeu! Parabéns Júnior! Parabéns Júnior! A pausa Opa! Briga de guarda-chuva, vem pra cá, Pedro Consegue segurar a sua chica? Não, deixa ele não, não, deixa ele não 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 Segura aqui, Pedro Segura, firme Só segurar Primeira Primação de jogo no estado do Rio de Janeiro Quatro jogadores do campeonato estadual Primação de jogo no estado do Rio de Janeiro Inter sem lugar Injo de Lodatéis Vasco da Gela Gabriel Oliveira Rodrigo dos Santos Bernal Rodrigues E Lucas Batiza Uhul A moleque mandou bem Primeira competição Já mandou o próximo Victor Granado Pedro Pereira Iver Medeiros E Bernardo Garretto Na segunda Conta Oi meninos Dois Bota a medalha Pra frente O primeiro lugar Para os que vivem aqui Livre de Lodatéis Flamengo E a ficha Pelotão São Victor E Jael Rocha Um E é isso ai gente Eu espero que esse vídeo possa te ajudar De alguma forma Vou fazer um outro vídeo Falando a diferença do Google Adsense E as Networks E qual dessas ai é melhor Beleza? Mas O vídeo é esse Espero ter explicado um pouquinho mais pra vocês E Peço pra vocês deixarem o seu like Se inscrever no canal E compartilhar com os amigos Valeu Fica com Deus Um abraço Tchau Tchau